Estamos de volta para o deleite do nosso próprio bom gosto. Eu vou dizer, nada de pretensão, é a pura realidade que chegou a hora de mais um jantar impecável. E pilotando o nosso espaço gourmet, está esse bonitão que chegou ao Brasil há 10 anos, com o sonho de um dia poder preparar as receitas da mãe dele. Com seus sabores, seus temperos, as suas iguarias tradicionais da cozinha libanesa, para o paladar dos carinhosamente chamados brimos. E para os brasileiros apaixonados pela culinária árabe, boa noite, Jorge Paracato. Boa noite, Rony. Obrigado por estar de novo aqui. Meio prazer. Você está bem? Maravilhosamente bem. Vendo essa aura linda, com essa pessoa maravilhosa que você é. Para, Joavadino. Amigo não vale, que é isso. Não, de verdade, assim, mais que sejam minhas palavras, pelas palavras das suas fãs. Que me carregaram com milhões de beijos. Muito obrigado. Devolvo em dobro, triplo, em décuplo, para todas vocês, minhas menininhas, minhas bonitinhas. Jorge, toda gastronomia tem a sua influência. Eu acho que a base de qualquer influência em gastronomia é anciênicos em franceses. Você sabe, você é libanês, sabe eu estar falando. O Líbano era a França no Oriente. Então, mas ela foi influenciada pela cozinha francesa também? Foi. Eu vou te falar assim, os melhores croissants que você come fora da França é no Líbano. O quê? Os melhores. De verdade, assim, estou completando três anos aqui no Brasil, mas nunca achei um croissants que chega próximo do croissants libanês, que é feito originalmente uma cópia idêntica da França. Dos melhores croissants real. Além da massa folheada que os turcos produziram, que veio por influência um pouquinho da massa folheada, que se chama de massa filo, mas sente-se em uma pegada, usada nos doces, usada assim, pegou uma influência muito forte. As pessoas criaram receitas por dentro. Então, a influência francesa, especialmente na colonização que teve entre as duas guerras mundiais, foi uma influência muito grande. Especialmente para o Líbano e os libaneses, porque ela foi lapidando. Isso. Como os turcos misturaram muita culinária, pegaram temperos daqui para lá, na época que eles dominaram mais de 400 anos todos os países. Inclusive. Aí eles... O início libérico também. Exatamente. Os franceses vieram para lapidar. Dar um gosto mais lapidado para a nossa culinária árabe. Nossa cozinha árabe, de verdade, que é uma culinária árabe, que é uma cozinha libanesa que foi lapidada pelos franceses. E, aliás, eu vou dizer uma coisa. Todos os fundos, todas as bases, todos os demi-glaces, tudo isso, a origem é francesa. Exatamente. Não é? Eu tenho um monte de amigos libaneses. Todos falam francês. O que é? Vocês não tinham falar árabe, não. Esse é o nosso segundo idioma. A minha mãe está aqui, inclusive, mandou um grande beijo para ela, porque ela é a dona de todas as receitas. Janete. Janete, um beijo, meu amor. Cadê você? Um beijo, Janete. Deu uma brincadeira quando, assim, alguém fala para ela, bonjour. Ela fala, sim, sim, árabe, bonjour. Porque lá no Líbano não existe sabah al-kheira, assim, tão fácil de falar. Todo mundo entra, assim, para cumprimentar, bonjour, 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 bonjour. Que interessante. Aí não tem. Até os libaneses usaram assim para repetir, para responder com bonjour, assim, oi, tudo bem? Aí eles respondem com bonjouren. Dois bonjours para você. Bonjouren. Ah, bonjouren. É, aí as pessoas misturam, assim, a cultura francesa com a libanesa e sai tudo que sai. O que você vai fazer? Hoje o nosso prato vai ser um prato super especial. É uma combinação, um pouquinho, do arroz com carneiro, que é o arroz marroquino, conhecido aqui no Brasil com arroz marroquino. Ele é feito cozido com carne, com molho do carneiro, que a gente tempera ele, assim, de uma forma bem especial, especialmente hoje é gigô. Vai um pouquinho de ervilha. É um gigô danhô? É, um gigô danhô. E ele é feito assim. E também está temperado com um pouquinho, com ervilha, com castanhas. Aqui hoje nós trabalhamos com amêndoas laminadas, já fritas, para dar mais um gosto. Ele seria enrolado numa massa folhada, que poderia ser uma massa folhada manteigada, ou pode ser uma massa filo. Que a gente passa um pouquinho de óleo para dar uma crocância mais para ele. É um brilho também, assim, bem gostoso. Resulta bom. Ele acompanha muito bem o pepino na coalhada, que é a salada assim mais, para ela hidratar um pouquinho. Nós temos muito costume no Líbano de comer bastante coalhada, da forma salgada. Não é que nenhum brasileiro gosta, mas assim, o iogurte adoçado. Nós temos salgada em termos de salada, ou ela mesmo, assim, com um pouquinho de sal. Para lá hidratar um pouquinho o prato. E aí, por fim, finalizamos com ninho, que é o ninho recheado com vários sabores. É que eu estou com duas lindas aqui comigo, porque eu comeria tudo isso. Eu vou dizer uma coisa. Mas é um ouze, né, que você vai fazer? Ouze. Eu vou falar rapidinho o que é o ouze. O ouze, assim, o significado dele é banquete. Quando a gente faz, fala, faz um ouze para mim, que faz um banquete. Aí, quando falar do banquete, a gente remete para o cordeiro recheado por inteiro. Entendi. O frango, assim. Então, o ouze, a tradição da palavra ouze é o banquete. Para misturar um pouquinho entre as duas culinárias francesas e os árabes que eles conhecem, eles pegaram esse banquete para facilitar. Em vez de ser o cordeiro e tudo, desfiaram a carne, assim que veio a origem do prato. Eles colocaram em uma massa folhada, em uma massa fila, aí para dar mais um destaque. Bom, o nosso parceiro, Jorge Baracá, ele assina o cardápio do restaurante Mazat. Mazat, em Guarulhos. Mazat, lá em Guarulhos. Na avenida Paulo Fassini, 1919. Não tem como errar. Paulo Fassini, 1919, em Guarulhos. O seu telefone é o 4386-1493. De novo. 4386-1493. Paulo Fassini, 1919, em Guarulhos. Obrigado por enquanto. Estamos juntos. A margem. Obrigado. 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 Obrigado.